Olá, eu sou Mozimere Farias, professora e coordenadora do curso de Enfermagem da Unidave e também coordenadora do Núcleo de Práticas da Saúde. Aceitei o desafio da professora Patrícia e vim hoje aqui mostrar um pouco do meu cantinho, do lugar que eu me organizo com as atividades para postar para os alunos, com os exercícios, de onde eu faço as correções das provas, do lugar também de onde eu faço as minhas conversas online com os estudantes. Já me encontro com os estudantes, uma turma de estudantes da Enfermagem, na segunda-feira, 10 para as 8 da manhã, bem cedinho, e tenho tido a grata satisfação de encontrar sempre a turma cheia, sala com todos os estudantes participando e se envolvendo das atividades. Então procuro deixar aqui na bancada aqueles materiais que são as referências para consulta rápida, para a gente poder fazer uma indicação para os estudantes. Deixo também algumas resoluções, alguns manuais, cadernos da atenção básica, que são de consulta rápida e que são documentos que se atualizam constantemente, que podem servir para complementação dos estudos individuais dos alunos. Aquilo que é referência, que serve para compor a organização das aulas e que serve também para ter como uma referência a mais para os estudantes, eu deixo aqui nas estantes guardados. Normalmente já estão mais ou menos organizados aí por disciplinas, por grupos de conteúdos para favorecer a minha busca e a orientação dos estudantes na hora da necessidade. Deixo aqui também para matar a saudade daqueles que já passaram pelo curso e dos nossos estudantes, das fotos, aquilo que me faz lembrar e que me traz as lembranças daqueles estudantes que já se formaram, daqueles que ainda estão conosco, de uma maneira muito saudosa, poder ter sempre a lembrança desse grupo de pessoas que hoje estão enfrentando e estão atuando aí em meio à pandemia e já estão comprometidos com a saúde no Alto Vale e por vários outros municípios. No núcleo de práticas da saúde, nós já vamos começar com as aulas na próxima segunda-feira, então já estamos aí de agenda cheia, atividades programadas, já vamos nos encontrando novamente no presencial, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar se adaptando dentro daquilo que é possível para as nossas práticas, para a nossa organização, dizer para todo mundo que esse momento vai passar, que nós precisamos enfrentar isso com sabedoria, aproveitar, tirar o melhor destes momentos, mas logo, logo nós já vamos começar a nos encontrar novamente e poder interagir de uma forma mais próxima do que utilizando esses mecanismos virtuais. E enquanto isso não acontece, vamos seguindo com as nossas atividades, vamos nos organizando, e assim como eu mostrei o meu cantinho, com a minha forma de me organizar, eu queria deixar aqui o desafio para o professor Jean Caetano, de produção multimídia, para o professor Jean, com um vídeo doméstico feito os nossos, também mostrar um pouco do seu cantinho e do lugar que ele utiliza para preparar. Assim, me despeço de vocês, com o desejo de que nos encontremos brevemente no presencial, e com a certeza de que estamos nos adaptando e fazendo o melhor para a gente dar conta do conhecimento, da produção deste conhecimento durante o semestre, que nós logo, logo encerraremos. Um abraço a todos e até breve!